Informação, principal arma contra a AIDS. Ouro Preto se prepara para a Copa do Mundo de 2014. Inscrições para o Bolsa Atleta em Ouro Preto. Olá! Para grande parte da população, falar de sexo pode parecer difícil e complicado. Pior ainda, falar de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Mas é bom lembrar que só a informação e a orientação adequadas podem ser armas para se proteger contra esses maus. Na reportagem a seguir, vamos conhecer mais sobre as DSTs e onde se pode buscar tratamento. Como o próprio nome já diz, são as doenças que você pode contaminar através de um contato sexual. Entre elas, a gente pode salientar o HIV, a sífilis, a gonorreia. São todas doenças de importância muito grande na saúde pública. Ainda falta informação e eu acredito que também a AIDS deixou de trazer um certo pânico e medo para a população. Acho que deveria ter mais conscientização, porque não é muito discutido, não é um assunto que é discutido abertamente, tem muito preconceito ainda. A AIDS é uma doença que você não escolhe ter, sabe? Você tem que acreditar que você vai melhorar, mas não tem cura, entendeu? Aí você tem que incluir as pessoas na sociedade, você não pode excluir. Acho que não deve ter preconceito com as pessoas. No Brasil, nos últimos anos, com as políticas públicas, tanto na prevenção quanto no tratamento dos doentes, a gente tem uma estabilização do número de casos, a gente não tem um crescimento muito acentuado do número de casos. Nas regiões sul e sudeste, isso está bem mais estável. Nas regiões nordeste, centro-oeste, norte, a gente observa um aumento ainda no número de casos. Aquela doença que na década de 80 era restrita às grandes capitais, hoje ela está presente nos pequenos municípios e atingindo outras faixas etárias, como por exemplo os idosos, que antigamente não eram tão, é um grupo tão atingido pela doença. Os idosos estão com a vida sexual ativa, né? E não estão acostumados com camisinha, com as prevenções, que tipo coisa, não era de costume deles. Talvez ainda falte mais diálogo, mais campanha de prevenção, mais informativos. Bom, acho que poderia ser um caminho. Falta muita divulgação, o que é que deve ter, e onde as pessoas vão procurar tratamento, sem falta. O portador pode fazer o tratamento aqui em Ouropeito, aqui possui um ambulatório de doenças infectocontagiosas, que está incluído o HIV. O paciente tem que procurar o posto de saúde para fazer os exames, e ele é referenciado através do posto de saúde do local que ele mora para o ambulatório de doenças infectocontagiosas, que está localizado na UPA. Não existem mais grupos de risco, e sim situações de risco. Então, uma vez exposto a uma situação de risco, essa pessoa deve procurar o serviço de saúde para fazer os exames, não só de HIV como das outras STs. A gestante HIV positivo, ela tem que começar o tratamento precocemente com o setor virais, e ela tem que ser orientada pela equipe que está em tratamento para o vírus não passar de mãe para filho. O preconceito não diminuiu muito, relativamente bem. É, preconceito não pode ter. O máximo que a gente puder passar para os outros de informação também, para os amigos, a gente tenta, para quem não procura a informação, porque às vezes ela está do seu lado, mas você não procura. Então, é sempre bom conversar e estar ciente disso sempre. O HIV, como todas as outras STs, a principal forma de prevenção é o uso preservativo, que deve ser usado em toda a relação sexual. O dia 1º de dezembro foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Dia Mundial de Prevenção contra a AIDS. O objetivo é mobilizar a população sobre a gravidade da doença e amenizar o preconceito sofrido pelos portadores do HIV, o vírus que causa a AIDS. O tratamento das DSTs melhora a qualidade de vida do paciente e interrompe a cadeia de transmissão dessas doenças. O atendimento e o tratamento são gratuitos no serviço de saúde do SUS. Em 2014, o Brasil será mais uma vez sede da Copa do Mundo. Torneio que, além de mobilizar esportistas e torcedores, é responsável por desencadear um processo de planejamento e desenvolvimento de várias cidades envolvidas de alguma forma com o evento. Ouro Preto já começa a planejar ações visando receber e acomodar turistas. O primeiro passo foi a realização de uma conferência que tem por objetivo propor políticas para o desenvolvimento de setores como infraestrutura urbana, turística, recursos humanos, rede hoteleira, gestão e comunicação. O repórter Juliante do Carmo acompanhou a conferência e tem mais informações. Em pouco mais de dois anos, o Brasil vai sediar um dos mais importantes eventos de futebol do planeta, a Copa do Mundo. As cidades históricas de Minas também já começam a se preparar para receber os turistas que virão ao país. E aqui em Ouro Preto foi realizada a conferência municipal da Copa 2014. Para entender um pouco mais as ações e a participação de Ouro Preto neste planejamento, nós conversamos agora com o secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Chiquinho de Assis. Chiquinho, qual é a importância da conferência para o planejamento de Ouro Preto e das outras cidades históricas de Minas? Então, uma vez perguntaram ao Ribeirinho, na Conferência Nacional de Cultura, para que servia a conferência? Ele disse que era para conferir se as coisas estão nos conformes. Então é esse o objetivo, a gente sentar, dialogar a partir de umas linhas mestras, que vão desde a infraestrutura até recursos humanos, passando pela questão da infraestrutura do turismo, da cidade, os recursos humanos, a saúde. Uma série, uma infinidade de temas que são discutidos e propostos de forma democrática. Esses temas são elencados a nível municipal, estadual e federal. E quais tipos de profissionais serão capacitados para que o Ouro Preto receba os turistas? O universo é muito grande. Ouro Preto é uma cidade que definitivamente tem o turismo com uma das suas fortes veias socioeconômicas. recentemente a gente teve, em parceria com o Senac, um curso de garçons, onde eram 20 pessoas fazendo o curso. E antes de terminar o curso, todas as pessoas já estavam empregadas. Então daí a gente vê a necessidade de capacitar e qualificar as pessoas. Então o universo é muito grande, desde atendente, camareira, taxista, guias de turismo. O turismo é uma área muito transversal, com múltiplas possibilidades de formação e capacitação. E como você acha que a Copa do Mundo pode contribuir para a valorização da história e da cultura de Ouro Preto, Chiquinho? Então, Ouro Preto é uma cidade que desde 1980 é reconhecida como patrimônio mundial, patrimônio cultural mundial. Então com isso é uma cidade que já se percebe o valor histórico, o valor cultural, o aleijadinho que Germain Bazin levou para a França, para a Europa. E tudo isso vem consolidar cada vez mais uma cidade pronta para receber e que está se preparando. Se preparando em todos os sentidos para o bem receber na Copa do Mundo 2014. Muito obrigado pelas informações, secretário. Quem quiser acompanhar as ações da Prefeitura para a Copa do Mundo 2014, pode ficar atento ao site ouropreto.mg.gov.br. 32 cidades compõem o circuito histórico em Minas Gerais. Ouro Preto contará com nove delegados para redigir o documento com as propostas da cidade. A previsão é de que em até 20 dias o documento esteja pronto. A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Ouro Preto está com o edital aberto para a seleção do Bolsa Atleta. O objetivo do programa é ajudar os competidores que representam a cidade em campeonatos. Quem seleciona os beneficiados é a comissão organizadora do projeto. As inscrições estão abertas até o dia 7 de dezembro, de 8 da manhã às 6 da tarde, na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na rua Dom Helvécio, nº 428, no bairro Cabeças. O resultado do processo seletivo vai ser divulgado em 15 dias após o fim do período das inscrições. As bolsas têm validade de seis meses e podem ser renovadas se o atleta se submeter a um novo processo de inscrição e esteja dentro dos requisitos exigidos. Para mais informações sobre o edital, acesse o site da Prefeitura de Ouro Preto, ouropreto.umg.gov.br ou ligue para 3559-3200. Obrigado pela companhia e até o próximo Plano Aberto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto